E aí, pessoal! Vem esse problema aqui. Chegou aí bem, eu segui com o nome de vocês. Oi, Maria. Oi. Você tá no vídeo de hoje? Você tá no vídeo de hoje também? Ah, acho que eu tô. Ah, sim. Então a Maria tá aqui também, pessoal, pelo visto. E hoje, nós vamos fazer trollagens com formigas. Eu tô aqui com o modo do Gulliver, onde a gente fica bem pequenininho. E estamos fazendo as trollagens. E a Maria é cobaia, Maria. Maria, ainda bem que você tá no vídeo de hoje, porque hoje você é cobaia, sabia? Ah, eu queria ser a trolladora. Na verdade, isso não daria certo. Olha como tá perfeito pra você ser cobaia. Olha pra minha cara. Olha pra minha cara, Maria. Você tá incrível pra ser uma cobaia. Eu sei, eu me montei esses dias. Você tá com cheiro de cobaia, sabe? Cheiro bom, né? Na verdade, não. Olha só, deixa eu contar pra vocês. Eu preparei aqui umas armadilhas, onde a Maria vai ficar uma formiguinha e ela vai ficar presa. Porque eu preparei essas armadilhas pra ela. E ela não tem como sair. E eu sei disso, porque ela já caiu nessa armadilha umas três vezes antes da gente começar a gravar. Olha isso aqui, com a TP eu já dei pra ela sair da armadilha. Então, Maria, fica pequenininha. O que que é isso que você botou uma boba na cabeça? Ai, não tô enxergando nada. Vai ser pra ficar melhor, né? O que será? Aperta F. Fica pequenininha, Maria. Eu vou deixar a Maria bem pequenininha e vou botar um game mode zero nela. Mais, 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 mais. É o máximo que dá. Você não pode nem botar uma boba na cabeça, né? Não. Não. É, que triste. Eu vou pegar até a boba aqui e vou jogar fora. Enfim, Maria. Pra começar a trollagem, nós vamos fazer o quê? Eu fiz esse abrigo tropical aqui pra você. Você gostou desse abrigo tropical? Nossa, eu pulando pareço... Você parece uma fuga. Você fica igual a fuga. Você fica igual a fuga pulando esse já. Eu pareço um grilo. Você é uma fuga, Maria. Então, olha só. Tem esse abrigo tropical, Maria. Você gostaria de, sei lá, pegar uma espada de diamante que está aqui no meio? Ih! Nada é fora do comum, nada é perigoso. É só uma espada. Pode pegar. Olha, um guarda-sol, por que não ir? É, porque tá sol, olha só. Pode proteger do sol. Entra aí, Maria. Então, eu tô falando, por que não ir? É uma coisa... Já era, tarde demais. Agora tenta sair, Maria. Ficou assim. Fica maior. Ficou um pouquinho maior, então. Eu esqueci que ela tá pequena demais pra isso. Ficou um pouquinho maior. Ai, pera aí. Eu tenho que... Erre. Eu tenho que voltar no Game Mode 1 na Maria. Eu vou voltar aqui. Eu coloquei já. Tô bem triste. Vai. Ó, tá ótimo. Não, não. Aí. Tá ótimo. Vai, Maria. Pronto, Maria. Enquanto a Maria fica aí presa, nós vamos falar sobre Attack Peaks aqui do lado. Né, Maria? Tá bem? Sobre o quê? Eu ficava muito irritada quando eu construí isso aí, que eu caí aí no meio. Eu fiquei muito irritada porque não tinha como eu sair. Eu fiquei brava. E aí, Maria? Tá tudo bem? Ei, ei. Você tá no Game Mode. Ei, não vale. Você tá no Game Mode. Vai, Maria. Eu te deixo o desafio. Sai daí. No Game Mode 0. Vai. Quase que ela saiu. Foi por um 3. Ui. Sai. Ai. Eu só fui ver até sinal do além aqui falando. Maria, você é um lixo. Você ouviu? Eu consigo sair. Eu odeio você. Fica mais pequenininha. Fica bem pequenininha. Fica o mínimo de pequenininha que você conseguir. Tá bom. Porque a gente tem mais uma coisa. Que saco esse negócio ter que colocar no Game Mode 1. Exatamente. Pequenininha, pequenininha. Olha a Maria vindo na formiga, pessoal. Olha o grilinho, a pulga. A pulga. Oi, Maria. Tchau, Maria. Agora, Maria, vem cá. Maria, a segunda armadilha que eu preparei por você foi essa daqui. Essa daqui eu tenho 100%. Maria, volta aqui, Maria. Maria, você... Eu tô só a pulga. Maria, se você não vier, eu vou pisar em você. Ah, não. Para. Maria. Gigante. Maria. Maria, eu vou pisar em você, Maria. Ai. Eu quebro a grima, tudo. Cadê você, Maria? Nossa, você foi esmagado por eu. Olha ali, apareceu no chat ali. Será que posso destruir as coisas? Não, destruí. Eu não consigo viver, né? Cadê você? Cadê você, Maria? Eu tô debaixo das profundezas. Que profundezas? Sai daí, Maria. Cadê você? Vai, esconde, esconde. Que esconde, esconde. Tô ficando melhor. Então, olha só, Maria. Eu tenho essa armadilha aqui que eu preparei pra você. Essa aqui é 100% de certeza que vai dar certo. Essa aqui. Cadê você? Eu tô indo, pera aí. Cadê você? Eu tô indo. É porque eu sou lerda. Mas onde é que você tá? Eu tô chegando. Pessoal, vocês estão chegando, Maria. Eu não tô chegando lá, não. Ela ali. Ela ali. Oi, Maria. Essa armadilha aqui. Pula. Andou aqui. Não, não é aí, não, Maria. É no meio. Ei. Ei, volta. Volta pra cá. Ei. Ei. Olha aí. Olha aí. Olha que maravilhoso essa armadilha. Você tá vendo? E aí, Maria? Tá tudo bem, hein? Tá tudo tranquilo aí? Tá tudo ótimo? Ai, por que eu não consigo sair mais? Ai, que nervoso. Ai, que nervoso. Esse negócio tá me deixando. Olha, Maria. Você fica igual... Você fica dentro de uma cápsula aí, presa pra sempre. Essa é uma das melhores armadilhas pra formiga. Só que eu não entendo muito de redstone, né? Eita, você foi esmagado por mim de novo. Meu Deus, tá muito ruim. Olha, essa vez foi sem querer, tá? Só pra te avisar. Foi muito sem querer. E essa armadilha é muito boa, tipo assim, pra formiguinhas. Porque não dá pra escapar. Ela fica meio que presa numa cápsula. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês uma armadilha de gigante. Vamos lá. Vamos aprender a fazer. A armadilha de gigante, o que você vai fazer? Pegar uma corda e amarrar meus pés? Não. Aí o que você vai fazer? Vai ver. Eita, você tem a armadilha de gigante aí na manga? Tenha, porque formigas são assim, né? Cadê? O que é isso? O que é isso? Dá licença. O que é isso, Maria? Maria, peita eu aqui, vai. O que é isso? Dá licença. O que é isso? Dá licença. O que é isso? Ah, não consegui colocar bloco agora. Eu vou botar pra você, vai. Pronto. Aqui. Eu vou esperar a armadilha da Maria. Aqui. Ó, gente, é o seguinte. Ah, fala. Você tem que fazer o seguinte. Ah. Tem que colocar ela aqui dentro. Não, tô aqui. Ai, dá licença. Tô aqui. Dá licença. Não, mas aqui dentro agora não. Ó, pronto. Fiz a armadilha. Agora eu posso entrar? Dá TP. Mas não tem nem como entrar, Maria. Só tem que dar TP. Maria, sei quem? Tô aqui. Tchau. Não, não. Não vai lhe quebrar. Essa é só a armadilha? Fazer um monte de bloco e me prender aqui dentro? É. Foi ruim? Ah, sim. Mas eu tenho outra armadilha pra você, Maria. Vem cá, pequenininha. Imagina. Imagina que isso daqui é o seu fumigueiro. Imagina que você quer o meu fumigueiro. Meu fumigueiro? Minha casinha? Pula aí no seu fumigueiro. Pula no seu fumigueiro, Maria. Ah, eu queria estar na Maria pra ver. Eu vou pular junto. Tô chegando, Maria. Ui, se você tá no game mode. É, o que você tá fazendo? Caraca, tá muito engraçado. A gente tá num red túnel. Olha isso, pessoal. Que legal. Ó, se você tá no game mode, não tem como você sair daqui. Porque você tá numa armadilha imortal. Vamos fazer um túnel. Que túnel, Maria? Fomega. Ah, fomegas fazem túnel. Isso é um problema. Pelo visto, minha outra armadilha foi burlada também. Eu tô meio triste. Maria? Eu mesma. Eu odeio a Maria, pessoal. Tem uma outra forma maravilhosa de você tornar uma formiga, né? Ela vai estar bem de bão no seu formigueiro. Vamos observar a formiga do seu formigueiro. E aí, formiga? E aí, gigante? Tudo bom com você? Aham. Aí, você faz o quê? Você faz uma torre e joga bigorra na cabeça da formiga. Várias bigorra na cabeça da formiga. Várias. Por que a formiga não morre? Quer saber? Vem cá, formiga. Vai embora daqui. Tchau. E essas são as maneiras que você tem de trollar a formiga. Porque formigas são vídeos irritantes e impossíveis de trollar e matar, pelo visto. Eles arrumam a maneira sempre de sair. Formiga, sai. O que é isso? O que é isso? Eu desisto. Eu desisto. Sai de pé de mim. Ó, vem cá. Sai de pé de mim. Sai. Então, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. De novo. É muito legal. Sai daqui. De novo. Tchau. Eu vou fugir. Eu vou embora. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem gostado, deixem o seu like aí embaixo. Até para os vídeos. Tchau, pessoal.